E nesta tarde, um assalto a um posto de gasolina acabou em perseguição e morte em Novo Hamburgo. O confronto entre assaltantes e a Brigada Militar ocorreu entre as ruas Santa Cruz do Sul e Laguna, no bairro São Jorge. Os criminosos foram perseguidos pela BR-116 e ERS-239. O confronto, no momento, somente eles atiraram, eles houvem disparos, a Brigada não efetou disparos. Daí aqui no local, aqui na Canoinhas, a Brigada efetou um disparo e acertou um dos melhantes que entrou em óbito no local. Prendemos dois elementos, foi recuperado uma arma, nossa viatura está alvejada com um disparo também na nossa viatura. E infelizmente, isso aconteceu, um ser humano que se foi.